A escuta terapêutica é a forma clássica de escolha de florais. Nesse formato de atendimento, é preciso fazer uma anamnese, que são perguntas feitas ao cliente para entender o caso e conseguir elaborar uma forma floral personalizada para ajudar. Aprender a realizar uma boa anamnese e associar os desequilíbrios dos clientes com os florais adequados são alguns dos grandes desafios dos terapeutas florais. É fundamental aprendermos a anamnese, mas nem sempre ela é a melhor forma para identificar os florais. Como nos casos em que a pessoa tem vergonha em contar os seus problemas ou nos atendimentos de bebês e crianças, para ajudar familiares, atender animais e tantos outros. Por isso, aprender outras formas de identificar formas florais personalizadas, como o método da radiestesia na terapia floral, facilita e simplifica o processo de atendimentos e ajuda o terapeuta a ter mais confiança para atender, enquanto ele segue aprendendo sobre a anamnese. Você já passou por situações onde ficou muito difícil elaborar formas florais com anamnese? Conta para mim nos comentários! Tchau! 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 Tchau!